Deus te abençoe farta e poderosamente nessa oração do dia Aonde você for, por onde você passar, aonde você estiver, a bênção de Deus será contigo E esse é o sinal, e essa é a marca, e essa é a garantia da sua vitória Ainda que nada seja proveitoso, ainda que nada esteja favorável Deus está contigo, e no tempo certo, na hora certa, Ele vai cumprir promessas e sonhos na sua vida Mas pastor, cadê o sonho? Pastor, cadê a promessa? Eu estou contigo Entenda, se você já é um instrumento de Deus, se você já é uma pessoa abençoada E as promessas de Deus não se cumpriram ainda na sua vida, imagine quando chegar Imagine quando acontecer, está entendendo? Então recebe essa palavra Oh, aleluia, graça e paz da parte de Cristo Se você não me conhece, eu sou o pastor Rodolfo Massini Que Deus te honre, que Deus te dê um dia de vitória Nessa manhã, nesse dia de oração, eu gostaria de estar orando pela sua prosperidade Eu quero fazer uma oração específica para você prosperar em todas as áreas da sua vida Quem está precisando de prosperidade? Diga pra mim aí um amém Aleluia! Pastor, estou precisando urgentemente de um milagre Deus quer prosperar a sua vida Não simplesmente na área econômica, financeira, material Mas em todas as áreas da sua vida Deus é contigo Não existe impossível para Deus Deus é o Deus do impossível Não existe nada maravilhoso para Deus Não existe impossível para Deus O teu milagre, a porta pode se abrir hoje, agora Eu já quero começar essa manhã profetizando toda a rica sorte de bênção Prepara o teu coração, nós vamos orar, nós vamos estar orando E essa oração vai trazer a prosperidade que você tanto necessita e espera pela fé Você crê? Então vai tomando posse Eu tenho algo para te entregar da parte de Deus Eu tenho uma mensagem da parte de Deus Eu vou ser breve E logo em seguida estarei orando por você e com você Fica ligadinho até o final desse vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Clica no sininho de notificação em todas Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei Faça o seu pedido de oração Coloque o seu nome lá nos comentários Que eu estarei orando por você Jeremias 32, 17 Ah Senhor Jeová, tu fizeste os céus e a terra com grande poder e com braço estendido Coisa nenhuma te é maravilhosa Não existe impossível para Deus Ninguém surpreende Deus Nada surpreende o Senhor Cada detalhe da tua vida Cada princípio da sua vida Todas as coisas estão diante do olhar de Deus Deus é contigo Porque José fez a diferença Por onde ele foi e passou José tinha sonhos José era comprometido com Deus José tinha aliança com Deus Deus está vendo o seu propósito de oração Deus está vendo o seu compromisso Deus está vendo a sua determinação Deus está vendo a sua fé Entenda o que fez a diferença na vida de José José era para ser um camarada mal Revoltado De mal com a vida Mas ele deu a volta por cima Venceu Conquistou Prosperou Porque o Senhor estava com José Deus é contigo E esse é o sinal E essa é a marca Essa é a garantia Que você vai conquistar Talvez você esteja no emprego Que não é o emprego do teu sonho Deus vai te prosperar Talvez você mora num bairro hoje Que não é o bairro que você gostaria de estar Deus vai te prosperar Deus é contigo Em todas as situações Adversidades Problemas Dia mal Contenda Tempestade Deus sustentou o povo hebreu no deserto Oh aleluia Deus é o Deus da provisão O maná caia dos céus Codornas apareciam para alimentá-los As roupas não envelheciam As sandálias dos pés não desgastavam A água vertia da rocha Oh aleluia Uma nuvem Uma glória do Senhor Se manifestava nos altos céus Em formato de nuvem Para proteger-os do calor Uma coluna de fogo Do frio da noite Deus é o Deus da provisão Não existe nada maravilhoso para Deus Talvez isso te surpreenda O teu desejo O teu sonho As suas metas Porém para Deus Somente uma palavra Um estalar de dedo Haja Aconteça Se manifeste E é nessa fé É nesse propósito Que eu entrei aqui Nessa manhã Nesse dia Para orar Pela tua prosperidade Afim de que tudo venha acontecer O novo venha se manifestar A riqueza A honra O favor O toque de Deus A porta de emprego A promoção O milagre A conquista A restituição Chegue na tua vida Chegue na tua casa Qual foi o segredo de José? Por que que José fez a diferença Aqui nessa terra? Gênesis 39, 2 O Senhor estava com José E foi varão próspero E estava na casa do seu Senhor egípcio Deus estava com ele José foi arrancado da casa dos seus pais Foi vendido como escravo Ele era para ser o camarada mais revoltado Porque estava vivendo vida de escravo Mas Deus fez com que ele fosse para a casa de Potifar Oh, aleluia Mesmo assim criaram armadilhas Laços Afim de prender Afim de injustiçar Aquele homem O inimigo fez de tudo Para derrubar José Sabe por quê? Porque José Era um garoto Era um jovem Era um homem Compromissado com Deus E isso incomoda as trevas Mas ele permaneceu Sendo fiel a Deus Ele permaneceu íntegro Ele permaneceu na fé Indiferente das circunstâncias Pode chegar o dia mau Pode chegar até o terror A situação horrível De pavor De aflição De dor Fique firme Confie no Senhor Ele é o teu auxílio É a tua esperança O teu braço forte Ele é o teu baluarde É ele que te sustenta Com a destra do teu poder E da sua justiça A graça de Deus Vai te regenerar Vai te envolver A paz de Deus Vai inundar o teu coração E os seus pensamentos Vai chegar a provisão de Deus O socorro Ele é o socorro Bem presente Na hora da angústia Da tribulação Não temas Deus é contigo Ele é a tua força Ele é o teu refúgio Ele é o teu escudo É Deus que peleja As suas guerras Ele está contigo Criaram lá A sua armadilha Para o jovem Além de todas as injustiças Que ele viveu no passado Com a sua própria gente Com a sua própria casa Com a sua própria família Foi vendido Como uma mercadoria Mas Deus te um plano Deus te uma estratégia Vai dando glória a Deus Glorifique a Deus Adore a Deus Louve ao nome do Senhor Ele é digno de louvor De honra De glória Ele está vendo a sua dor A sua aflição Talvez a sua adoração Talvez o seu aleluia O seu glória Venha tocar Deus Porque a Bíblia diz Que Deus habita No meio dos louvores Oh, aleluia Comece a ser uma pessoa grata Pela infinita misericórdia E benignidade do Senhor Porque até aqui Ele tem te ajudado Fique na fé Se posicione Creia Peça Determine Busque sempre o melhor E é isso que nós vamos fazer Nessa oração agora Porém não murmure Não reclame Não peque Não seja uma pessoa ruim Nem vingativa Porque as pessoas Estão desejando o teu mal Porque puxaram o teu tapete Hã? Porque você perdeu Porque você não conquistou Porque passaram na tua frente Coloca diante de Deus Todas as coisas Gênesis 39, 9 Olha Olha a resposta Desse moço Como eu faria Tamanho mal E pecaria Contra o meu Deus A mulher de Potifar Estava acusando ele Queria a morte dele Potifar mandou prender Mas olha a resposta dele Como eu faria Tamanho mal Ele não disse para Potifar Para o meu Senhor José tinha sonhos José tinha promessas Mas José tinha intimidade José tinha compromisso Com a palavra de Deus José temia o Senhor José sabia Que Deus Estava com ele Que Deus Estava vendo Que Deus Estava no controle Da situação José sabia Que Deus Poderia arrancá-lo de lá Mas mesmo que se Deus Não arrancasse ele de lá Ele permaneceria Fiel Para não desagradar a Deus Oh Aleluia Lembra de Sadraque Mesaque Abidinego Na fornalha de fogo Se Deus me livrar Amém Se Deus não me livrar Também Amém Em outras palavras Porém Eu não vou me curvar Porém Eu não vou Me deixar por vencido Diante do mal Seja forte Seja corajoso Corajosa Destemida Destemida Na fé Quer desbravar Quer conquistar Se prepare para oposição Gigantes vão se levantar Problemas vão acontecer Mas Deus vai te capacitar Deus vai te dar força Deus vai te dar estratégia Afim de que você prospere Conquiste Te dê a volta por cima Oh Aleluia Deus é contigo Deus está contigo Nessa situação Se ele te prometeu Se ele falou Se você já está vivendo O refrigério A paz A alegria Se você está vivo Respirando Tendo pão de cada dia Um teto para morar Se você é uma pessoa Que doa Que se compadece Da necessidade Do pobre Daqueles que são injustiçados Dos fracos Se você ora pelas pessoas Se você está aqui Orando pela sua família Pela sua casa Pelo seu trabalho Pelos seus entes queridos Imagine quando Deus te abençoar Sabe por que Deus quer te abençoar? Porque ele conhece teu coração Ele sabe que você é uma pessoa boa Honesta Íntegra Grata Fiel Serva valorosa Servo valoroso E se não é ainda Vai se tornar Por isso Deus te trouxe aqui Para te transformar Para te libertar Afim de que você venha nascer de novo Da água e do espírito Deus vai repaginar a tua vida Você vai dar a volta por cima Você crê? Então coloque aí Já escreva aí Coloque o seu nome Uma frase Dê enter E coloque assim Eu vou ser Uma pessoa próspera Eu vou ser Uma pessoa próspera Porque vem a prosperidade de Deus Sobre a tua vida Vamos orar? Prepara o teu coração Eu quero orar Junto contigo agora É momento de falarmos com Deus Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra E de todo o universo Nós te adoramos Senhor Eu quero te pedir um revestimento espiritual Na autoridade que há no teu nome Senhor Na vida econômica, financeira, material do teu povo Cerca a vida do teu povo com a tua bênção Com a tua mão Assim como o Senhor estava com José Esteja com eles em cada situação Em cada luta, peleja, desafio, embaraço, contenda Venha desbravar Guerreia as suas guerras, batalhas e desafios Traz a vitória na vida do povo de Deus Nessa hora, meu Pai Daqueles que nos assistem Das minhas ovelhas Do meu irmão, da minha irmã Do alto da cabeça Até a planta dos seus pés Traz uma unção de prosperidade Senhor Traz a virtude do Altíssimo Porque está escrito Que o Senhor é o dono do ouro O dono da prata Que riqueza e honra estão contigo Cobre Senhor o teu povo De riqueza, de honra, de prosperidade Traz uma unção de conquista Colheitas fartas, sobrenaturais A restituição, um tempo novo Abre portas de oportunidades, de emprego Senhor Traz chuva de bênçãos, de milagres Traz o favor dos altos céus Derrama Senhor da tua glória Até mesmo aquilo que estava dando errado Faz dar certo Senhor Entra Senhor no caminhar Entra nessa empresa, nesse trabalho Cria uma estratégia, cria uma oportunidade Dê uma ideia para o seu povo Uma direção, uma luz Ilumina os seus pensamentos Nós clamamos nessa manhã Nesse dia pela prosperidade Que essa oração da prosperidade Venha alcançar a vida do teu povo Venha tocar Senhor Trazendo entendimento, sabedoria Conhecimento, domínio próprio Intrepidez e ousadia Força, coragem Estratégias Senhor Para eles se posicionarem Crescerem, agirem em fé Ousarem em fé Caminharem, investirem No lugar certo Na coisa certa No momento certo Com pessoas certas Enviadas por ti Envia os teus anjos Senhor Envia os teus anjos A fim de guardar a vida do teu povo Repreenda o garfanhoto O roubador O migrador O devorador O destruidor O pulgão O dadá O sanguessugo O tranca a rua Espíritos malignos Que tentam roubar Saquear A vida financeira Material do teu povo Lança por terra Repreende Desfaz Honra a fé deles Senhor Que até mesmo No momento de perseguição De dor De sofrimento De injúrias De injustiça O Senhor Se mostre presente Assim como o Senhor Foi com José Que todos os sonhos E promessas Venham acontecer Venham se materializar Meu Deus Honra a fé De cada um Nessa manhã Nesse dia Eu declaro Manção De conquista Na vida material Financeira Econômica Empresarial Até mesmo Aqueles que tem A vida sacerdotal Aqueles que te servem Obreiros Apóstolos Bispos Pastores Evangelistas Adoradores Servos E servas Até mesmo Os que estão Por detrás Dos bastidores Orando Intercedendo Aqueles que nos acompanham As minhas ovelhas preciosas O meu irmão amado A minha irmã querida Toca Senhor Restitui Abençoe Senhor Honra A vida deles Senhor Traz a prosperidade Eu declaro abundância Tira a miséria Senhor Tira a falência O desemprego E traz o crescimento financeiro A prosperidade Em todas as áreas Da sua vida Livra da dívida Senhor E traz uma unção De conquista Livra da falência Da escassez Da dor Das feridas Do problema Senhor Do endividamento Ah meu Deus Há tantos que estão No cheque especial Enrolado Devendo a cartões De crédito A empresas Meu Deus Em nome de Jesus Envia o teu favor Envia a revelação Envia a bênção Financeira material Afim de solucionarem Quitarem Pagarem A quem devem Senhor Afim de que eles Sejam plenos Em todas as áreas Da sua vida Abençoe esse casamento Abençoe essa família Abençoe esses filhos Abençoe os pais Os avós Os bisavós Abençoe essa empresa Esse negócio Abençoe meu Deus Esse dia O dia de trabalho Em nome de Jesus Cristo Abençoe cada projeto Tudo aquilo Meu Deus Que eles têm confiado Aquilo que eles querem Que eles desejam Que estão em ti Uma casa nova Um carro novo Um sítio Um terreno Uma viagem Um casamento Uma festa Tantas coisas Tantos desejos Meu Pai Anos de vida Saúde Libertação De vícios Deus Opera Traz a cura agora Senhor Traz a cura agora Senhor Traz a salvação Para a vida do teu povo Porque esse é o maior presente Esse é o maior bem Meu Pai Salva Resgata Livra das trevas E do inferno E traz para a sua Maravilhosa E gloriosa luz Eu declaro sobre a tua vida Sobre o seu dia Um dia de colheitas Um dia de fartura Um dia de prosperidade Um dia de portas abertas Um dia de restituição Recebe essa palavra Recebe essa palavra Essa mensagem Recebe essa oração Da prosperidade Nessa manhã Nesse dia Dia de milagres Que o Senhor reservou Para você Toma posse Em nome de Jesus Fala comigo Eu tomo posse Eu recebo E eu quero te pedir E eu quero te pedir agora Que você compartilhe Essa mensagem Esse vídeo Faz ele ganhar força Honra o teu Deus Compartilhe com no mínimo 33 pessoas E seja mais do que abençoado Porque você está servindo a Deus Deus te abençoe Te aguardo para a oração Das seis da noite Da meia noite Graça E paz Em nome de Jesus Amém